Fala, seus lixos! Sejam bem-vindos ao canal favorito dos machos betas deste Brasil. Afinal de contas, por que você seria um redpill pau no cu e otário virjão se você pode ser um bluepill da hora pra caralho? Inclusive, já fica aí pra você o recado de você, além de seguir o meu Instagram, arroba Thiago Santinelli, você siga também o nosso Instagram aqui, bluepilladosbrasil, a nossa página aí de bluepill, que nós somos bluepills assumidos, a gente não se importa. Então segue lá, daqui a pouco a gente vai lançar, mês que vem, mês que vem, né? Mês que vem, eu, o Ítalo e o Pabllo, então a gente vai lançar o podcast chamado Bluecast. E aí a nossa meta é bater o número de inscrito do Redcast, que é aquele podcast de imbecil lá. Hoje é um dia muito especial porque vamos falar dela, que é a pessoa que eu tenho um apreço muito grande, porque foi graças ao esforço dela que Jair Messias Bolsonaro não foi eleito. E eu tô falando de nada mais, nada menos do que Carlinha Zambelli. Você aí que ficou feliz porque o Bolsonaro perdeu, você tem que agradecer essa mulher, fazer uma imagem dela na porta do teu quarto, ajoelhar e agradecer todos os dias pela gigantesca estupidez dessa mulher, porque foi exatamente graças a essa estupidez que o Bolsonaro tá agora sem dormir, chorando no banho todos os dias, se é que ele tomou banho, achando que vai ser preso pelo Zé Gotinha, e tomara que seja. Essa é a pessoa que conseguiu a proeza de ser chamada de burra pela Joyce Hasselman, que é igualmente burra e é alguém que tem muito lugar de fala no assunto burrice. Na verdade, as palavras Carlinha Zambelli e burra já são tidas como pleonasmo na língua culta brasileira. E hoje eu separei o The Berti Off de todos os showrooms produzidos por Carlinha Zambelli na internet. Então, já pra começar, vamos começar com um clássico. O Papto não tem, vocês sabem disso? O que o Papto tem no YouTube Prêmio e eu não tenho? Galera, boa noite. 26 do 11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui com a Estátua da Liberdade? Isso aqui sempre me pega. Puta que pariu. O velho da Havan, ele é tão patriota, mas tão patriota, que o símbolo da loja dele é a Estátua da Liberdade. Eles dizem que são a favor da pátria, só resta a gente saber de que pátria eles estão falando. A do Brasil, com certeza, a gente já percebeu que não é. Ao lado, nós estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiana, né? Ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam, assim, grandes empreendedores, né? É muito difícil pra mim criar piada em cima de coisas que já são uma piada muito forte. É muito difícil. Porque você entende o nível de inteligência dessa mulher que, pra ela, essa aqui é a filha da Dilma. Esse, pra mim, foi o maior golpe que a Dilma sofreu na história política dela. Porque nada se compara, nada. Nem tortura, nem perseguição, nem morte, nada se compara a alguém sugerir que você tem laços sanguíneos com o velho da Havan. Isso é muito triste. Isso aí é um nível muito baixo. Eu também fico impressionado pra caralho com essa facilidade que filho de presidente tem pra ficar milionário. Que porra é essa? E o mais engraçado pra mim é que quando é o filho desse presidente aqui, aí você não se importa. Eles ficaram ricos pra caralho. Mais de 400% de aumento aí na quantidade de dinheiro que os caras têm em conta e de patrimônio. Comprando mansão cara pra caralho. Mansão custando milhões. E aí tudo bem. E aí tudo bem. Sendo que os políticos que você gosta de criticar, por exemplo, pega aí Lula, Dilma, porra, Ciro, Marina, tô pegando aí alguns. Nenhum deles tem filho na política. Nenhum. Eu fico de cara, pô. E a pior parte pra mim é que tem gente que viu esse vídeo e realmente acreditou. Como que tu cai numa mentira que você pode ver que é mentira fazendo uma pesquisa no Google? Muito simples. Vamos aqui no Wikipédia, que é uma fonte muito segura e muito fácil de achar. Tá na primeira página, qualquer idiota acha. É filha da Dilma. Nascida em 27 de março de 1976, em Porto Alegre, Paula Rousseff é a única filha de Dilma e de seu ex-marido Carlos Araújo. Paula graduou sem direito e é funcionária pública federal concursada, ocupando o cargo de procuradora do trabalho em sua cidade natal. Olha aí. Então, aparentemente, a filha da Dilma é alguém que estudou e passou num concurso público. Coisa que a Carlos Zambelli jamais vai saber como é. Na moral, muita cara de papo. Eu sou olhar pra uma loja da Havan, aí vem o nome Havan, aí pensa Havana. Havana é de onde? Cuba. Cuba é o quê? Comunista. E quem é comunista? Dilma. Então, logo, a Havan é da Dilma. E quem é raciocinês? Se for fazer esse tipo de junção, aí fodeu. Aí nós estamos fodidos. Porque aí é só falar que a C&A é do Lula, C&A significa comunismo e aborto. A Vipal, é de quem? Jean Wyllys. E dá pra gente ir longe, pô. A Ponta Frio é de quem? Mário Frias. Drogazil. Aécio Neves. Natura. Natura, natureza. Marina Silva. Outra empresa, sei lá, é Vivo. Olavo de Carvalho. Tá vendo? Eu também consigo, pô. A agenda de shows, não vacila, não perde a oportunidade de assistir o seu mestre ao vivo. Estarei fazendo shows em Cotia, São Paulo, Londrina, Maringá, Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Itatiba, Juiz de Fora, Vila Velha, Vitória, Linhares e Mauá. Não vacila, vai lá assistir. E o mais interessante disso tudo é chamar a van, a loja, né? Como uma estátua da liberdade do lado. Porque você quer chamar a gente de idiota, né? Não, ô Carlinha. Nada disso. Ninguém acha que você é idiota. A gente tem plena certeza. E sim, a gente quer te chamar de idiota. Afinal de contas, quem faz uma merda dessa aqui tem que ser chamado de quê? Um dia antes da eleição, a pessoa faz isso. Quer que eu te chamo de quê? Olha aí, recado pra você aí, velho da van, que já já a gente tem vídeo sobre você também. Que eu fiquei sabendo que você gosta de processar a galera e eu tô querendo mais um. Então, semana que vem vai ter um teu também. Querido velho da van, você vai deixar isso aqui acontecer? A Carla Zambelli te chamar de hipócrita? Pra você ver que a gente não pode confiar em ninguém hoje em dia, nem nos próprios amigos. Porra, esse vídeo inteiro, pelo menos, ela falou uma verdade. Que o que supostamente rola na loja da van é lavagem de dinheiro. Quem falou que não dá pra concordar com a Zambelli pelo menos uma vez na vida, tá vendo? E pra mim só existe um patriota de verdade nesse país, que é o Cabo Daciolo. Ele sim teve uma reação digna de um patriota quando encontrou com essas estátuas feias pra caralho que ficam lá nas lojas da van. Esse sim é patriota. Começaram a botar isso aqui no nosso país, ó. Vai indo pra trás, você vai ver, você vai entender o que eu tô falando. Vai sair uma por uma. Se quiser colocar no máximo de dois metros. E cada uma que colocar no meu país, vai ter que colocar no teu país. O cara deixou a Bíblia cair no chão, a revolta é tanta com essa americanização idiota que olha o que aconteceu. O cara até deixou a Bíblia dele cair, mas enfim. Cada uma que tiver na nação brasileira vai estar lá nos Estados Unidos, senão vai estar fora. Vai indo pra trás, filho. Vai indo pra trás. Vai indo pra trás, vai chegando. Vai chegando. O cara morrendo de medo de ser atropelado aqui na pista e o Cabo Daciolo. Vai pra trás, pô. Vai pra trás. Se o carro atropelar, a gente ora, você tá de volta. Relaxa. Chegando pra trás. Mostra pro povo. Mostra pro povo isso aí. Mostra isso pra nação. Tá repreendido. Tirem da nação. E aí tu vê que até o Cabo Daciolo, que era considerado o candidato doido do ano que ele participou, ele tem um projeto de governo melhor que o todos do Bolsonaro. Que era nenhum, né? Que se ele ganhasse, ele ia tirar todas as estátuas da Havan. Olha que lindo. Isso sim é o patriota. Não é botar uma porra de uma blusa da CBF aí e correr lá pra porra da STF e ficar cagando em cima das mesas. Não. Isso aqui é ser patriota. Aprendam. E agora um vídeo que eu particularmente adoro, pois a estrela principal dele é esse aqui que vos fala o seu mestre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. E aí, gado, bolsominion. Pode vir que vocês vão ser recebidos com muita paz e amor. Carinho, compreensão, diálogo. E aí, gado, bolsominion. Cadê? Cadê o data polvo? Porra, cadê? Voltem pro esgoto, que é o lugar de onde vocês não deveriam ter saído nunca. O que é que é um negócio de golpe? Ah, a gente não aceita o resultado de eleição. Não importa o que vocês acham. Se virem com um negocinho de golpe, meu amigo, vocês vão se perder mais ainda. Pode vir que vocês vão ser recebidos com muita paz e amor. Carinho, compreensão, diálogo. Pode vir. Pode vir que vocês vão ser recebidos com muita paz e amor. Carinho, compreensão, diálogo. Pode vir. Caralho, ainda meteram um efeitozinho Black Mirror no final. Aí eu gostei. Eu queria, Carlos Zambelli, se você puder passar pra mim o contato do editor que fez esse vídeo, do seu editor, que eu tô precisando pra fazer uns vídeos desses pra mim, porque a edição de vocês ficou muito melhor que a minha. Porque o meu vídeo era um vídeo de comédia. Você fez um vídeo que realmente deixou um monte de bolsonarista com medo de mim. E é isso que eu quero. Então, se você puder, por favor, mande o contato aí do editor. Eu gostei bastante. Eu achei que a única pessoa que ficaria chateada comigo, metendo a faca no Mino, seria esse menino aqui. E que fique claro também, pra galera que me segue, que eu fiz essa violência aí com o boneco, só porque nenhum bolsonarista se disponibilizou pra vir aqui gravar comigo. Ninguém quis. Eu ofereci pra vários deles, nenhum quis. Aí teve que ser o coitado do bonequinho mesmo. Se eu soubesse que o Guilherme de Padua ia bater as botas logo depois que eu gravei o vídeo, eu tinha chamado ele. Mas eu entendo você, Zambelli. Você reclamar que eu estou incitando violência, eu, um comediante, furando um boneco de pelúcia com uma faca, é incitar a violência. Mas aí quando é o seu presidente, uma pessoa que quer exercer um cargo público, no caso ele era um deputado, sai por aí falando que vai fuzilar a petralhada, aí pra você não é incitar a violência. Deixando bem claro que pra você as palavras só são perigosas quando elas se voltam contra você. Vocês jogam ódio em todo mundo, e aí quando vocês recebem de volta, aí, ai meu Deus do céu, a violência tem que parar. Agora vamos ler o que ela escreveu no corpo do texto do Port. Vamos dar uma olhada, olha lá. O post começa com ela perguntando, o que é isso? Ódio do bem? Aí marca o meu Instagram, arroba Thiago Santinelli, que se diz humorista. Duas coisas. Primeiro, queria te agradecer, porque graças a esse seu post, eu ganhei 15 mil seguidores em dois dias no Instagram. Muito obrigado. Segundo, eu não me digo humorista. Eu sou humorista. Ao contrário de você, que se diz deputada, mas só é uma palhaça, que sai por aí andando na rua armada, fazendo o seu candidato perder um monte de voto. E outra coisa, eu tenho que repetir isso toda vez, pô. Toda vez eu tenho que repetir essa merda, vocês não aprendem. Não é ódio do bem, que eu prego aqui no canal, é só o ódio mesmo, ok? E continua, vamos lá, o texto dela. Ele faria uma apresentação para adolescentes em Caxias do Sul. Já mentiu que não é para adolescente, tem a faixa etária permitida para poder entrar no show. Graças à pressão da sociedade, iniciada pelo amigo Daniel Santos, a apresentação foi cancelada. Parabéns ao Daniel e ao povo de Caxias do Sul. Olha que bacana, né? O pessoalzinho aí da liberdade de expressão, a todo custo, se mobilizando para fechar um show de um humorista. Será que se eu tivesse feito piada racista no show, vocês estariam fazendo essa mobilização aí? Inclusive, sabe essa lei que está sendo chamada por vários comediantes de lei anti-piada? Que além de comediantes, tem um monte de conservador de reaça chorando pra caralho, sabe essa lei? Sabe quem votou a favor dessa lei? Isso mesmo, ô gado do caralho, burro pra cacete. Aqui ó, Carla Zambelli. Quando é que vocês vão começar a chamar ela de comunista? Quando? Quer dizer, por favor, não chama, porque eu não quero ter nada em comum com uma mula dessa aí. E pra quem não estudou geografia e está se perguntando onde fica Caxias do Sul, que foi o local onde cancelaram o meu show, eu te explico. É uma cidade que fica no Rio Grande do Sul e que tem uma boa parte da população que se mobiliza muito contra um show de comédia, mas não fazem absolutamente nada quando o assunto é padre pedófilo dando aula em escola. A mesma instituição que eu ia fazer o show, que era uma escola católica, teve acusações de pedofilia envolvendo um padre, mas aí esse aí é cidadão de bem, né? Aí isso aí, tudo bem. Os caras ficam mais ofendidos com piadas, zoando o mito deles, do que com um padre que foi pego com material de pornografia infantil dando aula numa escola infantil. E ainda bem que o show foi cancelado, mesmo porque eu, diferente dos bolsonaristas, não compactuo com esse tipo de crime. E esse imbecil aí, Daniel Santos, que é um cara que tentou ser vereador e não conseguiu, é só um chupa-saco do Bolsonaro, igual a todos os outros. Dois dias atrás, esse merda estava no Instagram dele, reclamando, ai meu Deus, olha, eles estão querendo censurar um comediante, ai, chamando a piada dele de racista, ele não pode tirar, tal, meu Deus do céu. Estava reclamando, pedindo liberdade de expressão irrestrita, só que aí por debaixo dos panos, ele se mobilizou para tentar cancelar meu show. E assim, é bom deixar claro, vocês são tão incompetentes, a Carla e esse merda aí desse Daniel, que eu nem sei quem é esse bosta aí, vocês conseguiram cancelar tão bem o show, que a gente conseguiu marcar numa cidade que fica a 10 minutos de Caxias do Sul, e todo mundo que comprou ingresso para Caxias do Sul, foi assistir o show em outro lugar. E inclusive, o show vendeu muito mais ingresso, muito mais rápido, graças a tentativa de boicote de vocês. Então, Daniel e Carla, muito obrigado, vocês são incríveis, obrigado por ajudarem a minha carreira. Vou fazer um grupo agora no WhatsApp para vocês se comunicarem melhor. Você, esse bosta aí, o Metaforando, todo mundo que quiser me processar, já vamos ficar num grupo para facilitar. Eu boto meu advogado lá e a gente se resolve. Muito obrigado. E esse merda aí que tentou cancelar meu show, ele já tem um histórico que ele foi num evento, ele mobilizou a cidade inteira para proibir que o pessoal da Umbanda participasse de um evento na cidade. Esse é o nível de pessoa que está tentando cancelar meus shows. E eu fico muito feliz quando eu fico sabendo que eu estou irritando, filha da puta desse nível. Muito feliz. E é o melhor que ela escreve no final do post, ó. Se até hoje essas pessoas que incitam crimes contra pessoas da direita nunca sofreram censura alguma das redes sociais, vocês acham que se o PL 2630 da censura passar, este comentário será retirado do ar? Deixem a sua opinião. A minha opinião é a seguinte. Incitação de violência é meu ovo, ô cara de pau do caralho. O meu ódio por vocês nunca tirou uma vida de bolsonarista. Infelizmente. Ao contrário de vocês, que ficam por aí destilando ódio pra caralho e conseguiram fazer uma pessoa ser morta dentro do próprio aniversário. Sem falar em outros, porra, vários outros casos que aconteceram de pessoas do ladinho de vocês que foram lá matar opositores. Afinal de contas, são vocês que querem ficar andando por aí com um fuzil na mão no meio da rua. Por que será? Se eu incito violência, você pratica ela. Ou você se esqueceu do ano passado. Porque é muito bom. Cara, esse vídeo é muito bom. Porque assim, a pessoa que está chorando porque eu gravei um vídeo zoando porque eles perderam a eleição metendo a faca num boneco de pelúcia, essa pessoa que ficou muito revoltada com esse ato de violência foi a mesma pessoa que fez isso aqui. Vamos ver. Carlos Zambelli armado aqui, galera. Carlos Zambelli armado aqui, galera. É a Zambelli, é a Zambelli. armado aqui, mano. E aí está no chão. Peguei, mano. Você vai me dar porca. Eu não vou assistir na cara dela. Eu vou curtir. Eu também. Aí, você aparece a escada. Chega, chega. Já resolvi, faz não. Já tem baixado. Tá louca? Você tá louca? Por favor! Oh! Cara, para! 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 Meu filho da puta! Chega! Fora! Ei! Vamos lá, rapaz! Vamos lá! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Essa é a pessoa que fica fazendo um discursinho virtuoso sobre violência. Pois é, Carlinha. Eu, pelo menos, nunca corri na rua armado atrás de um bolsonarista. Assim, não que eu não queira. Eu queria. Mas até eu tenho bom senso e respeito às leis penais desse país. Porra, agora me veio uma ideia aqui e que, assim, me confirma para saber se eu entendi. Me confirma. Se eu estivesse esfaqueando um boneco preto ao invés de um boneco amarelo, mesmo assim você ficaria chateada? Eu acho que não. Até porque, pelo que eu pude ver no seu vídeo, violência quando é contra um preto, aí tudo bem para você. E o melhor para mim, melhor que esse vídeo, é a explicação do porquê ela fez isso. Vamos dar uma olhada. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui. Que nojo, catarrenta do caralho. Mó catota velho nesse nariz. Faz isso antes de começar a gravar o vídeo, pô. Esse bolsonarista é todo nojento. Puta merda. Lorena. Estou fazendo um boletim de conveniência que foi agredida agora há pouco. Só não filmo o nome deles, nem nada. Olha as frases dessa mulher. Estou fazendo um B.O. porque foi agredida agora há pouco. Sim, né? Porque esse aqui é um tipo de agressão muito comum nessa sociedade comunista. Onde já se viu você não poder mais sair por aí, pô, com arma na mão correndo atrás de uma pessoa. Se continuar assim, nesse ritmo, daqui a pouco vão falar que é crime você atirar na pessoa. matar alguém. Aí vai ser crime. Aí é foda. Esses comunistas realmente... Isso aqui é uma ditadura e vocês não estão querendo enxergar. Abre o olho. E... Me empurraram no chão? Ninguém te empurrou, não, a sua maluca do caralho. Tu caiu porque você é desequilibrada. Você é desequilibrada fisicamente e psicologicamente também. Essa foi a melhor queda da história porque você caiu e derrubou o Bolsonaro junto. Incrível. É, um homem negro. Eles usaram um negro pra vir em cima de mim. Eram vários. Eu fico me perguntando que se fosse um cara branco se ela ia destacar a cor da pele também igual ela fez agora. Porque ela faz questão de enfatizar. Ah, foi um cara negro. Tinham vários caras negros lá. Vamos voltar no vídeo, vamos dar uma olhada, vamos contar. Tem um cara. Um. Eu sei que você não estudou, que você é uma ignorante, que como a Joyce disse, você é burra. Mas assumir que o resto do Brasil também não sabe fazer cálculo básico igual a você, aí é de uma arrogância muito grande. Bom, aí eu tava aqui saindo do restaurante, eles tinham visto a gente antes, que deu um vidro aqui. Vários homens se aproximaram. Várias pessoas se aproximaram. Olha, eu vi o vídeo aqui, tô vendo, e o vídeo não tinha ninguém. Eu sou ateu, mas pra mim, o que você tá falando, talvez seja um encosto que grudou em você. Depois de atrair tanta energia ruim, ficando ao lado de um genocida, talvez seja isso. A gente já sabe que você foi o encosto do Bolsonaro, você conseguiu esse feito. Mas talvez você tenha seu próprio encosto também. É bom você dar uma procurada aí. Uma mulher de camiseta vermelha ficou do lado de lá da cobertura. Eu vi ela da minha janela. Você viu também? Cadê ela? Subiu? Todos eles evadiram. Depois eu vou pegar seu telefone, tá? E aí eles me encurraram até me machucaram aqui. Me encurraram no chão. Gritando é Lula, é Lula. Me chamaram de filha da p***, de prostituta, de mandaram eu tomar o p***. Ele me cuspiu várias vezes. Mas isso não é crime, né, ô Carlinha? Porra, te xingar? É só a verdade. Me surpreendeu muito nessa história eles só te chamarem disso. Porque agora, de cabeça, eu consigo pensar em pelo menos uns 30 xingamentos muito melhores do que isso aí. Vamos lá. P***, 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 p***. E por final, burra. Um grande beijo pra vocês aí, pra todos que seguem ele. Esse é um ano muito importante pra que jovens como você, Vitor, possam tirar o título, se posicionar, estudar, escolher um lado. Eu sei que não é fácil, as informações chegam aos montes, mas se informem sobre todos os lados e decidam de qual lado você quer ficar. Vitor, parabéns. Obrigado. Deixa eu só fazer uma perguntinha. É rapidinho, porque o pessoal lá acaba perguntando muito. Como é que é ficar lá recebendo dinheiro público e vir aqui pra Paulista contar um monte de mentira pros seus eleitores? Olha, mentira é pra você que tá falando, né? Eu? É, e na verdade hoje é um domingo. Sim. Então... Olha essa cara de bosta da Zoom. Aqui, ó. Micro expressões faciais de cara de cu. É esse aqui. Olha aí, que simpatia, p***. Tá vendo? Eles só ficam com cara de bosta, ficam dando reclamadinha. Eles aceitam ser provocados desde que seja por um branco. Mas talvez também só seja coincidência que eu tô, porra, né? Quem sou eu pra afirmar qualquer coisa? Quando o governo federal foi avisado de que ia faltar oxigênio em Manaus uma semana antes, faltou oxigênio e pessoas morreram, a culpa é de quem? A culpa é de Manaus. A culpa é de Manaus? A culpa é de Manaus, porque nesse caso... Mas o Bolsonaro falou que o governador preferido dele era o de Manaus. O governo deixou faltar oxigênio na cidade e a culpa é da cidade. É isso, p***. É isso. Vamos colocar a culpa da explosão, da bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki. A culpa é das duas cidades. Mas olha só o que tá acontecendo. Você tá pegando uma investigação, justiça, que é quem decide na verdade essas coisas, e aí esses vulgos MBLs... Não sou do MBL. Ah, que seja, mas é vulgo MBL. Esse tipo de gente, o que ele faz? Ele pega um pedacinho e inventa. Olha na justiça, olha essa polícia federal... Eu não tô inventando. A polícia federal que o Bolsonaro aparelhou? Aparelhou a sua família, né? A polícia federal. A dele, né? Você tá falando mal da polícia federal? Para a gente tirar o moro. Tô, tô falando... Não, tô falando mal da polícia federal. Eu tô falando das superintendências. Mentira, ó. Começou com a mentira. Precisa um pouquinho. Começou com a mentira. Policiais federais. Ele está dizendo que vocês estão vendidos, tá? Ele está dizendo. Vocês são... Não, o Bolsonaro trocou a superintendência da polícia federal pra proteger os filhos. Olha aí, ela já chamando a polícia. Ó, a polícia federal, tão falando mal de vocês, porque eles tão querendo que a polícia faça igual a ela, que já chegue armada com pistola na cara do moleque. É isso que ela tá querendo fazer. Policiais federais são vendidos. Calma aí, calma aí. 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 Ih, porra, chegou. É, chegou o exército dos velhos. Aí, fodeu. Chegou os velhos. Os bolsonaristas, pra tu ver, eles não aguentam, maluco? Dois minutos de pergunta sobre as mentiras deles e aí eles ficam malucos. Isso aqui, pra mim, já é um recorte. Dois minutos, o Bolsonaro teria ido embora nos 30 primeiros segundos. Calma, 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 calma. Vocês só falam merda, caralho. Calma, calma. Por que que você não procura melhores informações, rapaz? Ei, palhaço. Olha só. É isso, Renato. Palhaço. Calma, calma, calma. Não, não, tudo bem. Calma, calma. Agora ele vai dizer não toque em mim. Não toque em mim. Não, eu falei o quê? Eu só fiz assim. Eu não falei nada. Você vai colocar na internet que olha... Não, eu vou colocar na internet, óbvio. Você vai editar. Nessa idade. Eu vou editar, vou colocar na íntegra. Vou colocar na íntegra. Começa a filmar, por favor. Nessa idade que você tá, é natural você errar. Na minha idade, você vai ver que tudo que você tá fazendo... Então já tá na hora de parar de errar, né, deputada? Não, você tá errando. Eu tô errando? Eu tô do lado certo. Você tá aqui com o rapazinho e você... Mas fica tranquilo, o tempo vai passar e você vai ver que você tá do lado errado. Tá bom, obrigado, viu, deputada. Valeu, valeu. Mito! 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 Que doido do nada gritando mito, mito, caralho, doido. Graças a nós, nós vamos salvar a sua geração. Tá? Depois você vai agradecer a gente. Tá bom, obrigado, viu, querido. Graças a vocês, nossa geração perdeu 700 mil pessoas. É isso? Essa é a ajuda? A Zambelli, inclusive, é o melhor exemplo que a gente tem do gado bolsonarista que não aceita ser questionado com fatos. Vamos ver o próximo vídeo. 5 bilhões aí saiu da onde? Não falei isso? Olha o tanto que você... Do fundão. Olha o tanto que você tá distorcendo. Não, se o dinheiro foi todo gasto... Não, tô falando agora. Teve um fundão aprovado agora de 5 bi. Aí você fala com quem votou a favor do fundão. Você votou a favor do fundão, é. Oi? Você votou a favor do fundão dizendo que ia fazer o destaque e tal, mas votou a favor. Aí você vê que o cérebro da Zambelli é tão pequeno que a parte da memória sequer existe. A mulher votou num bagulho e já tá indo embora. Você acha que ter votado no orçamento é ter votado a favor do fundão? Exatamente. Então você acha que eu tinha que ter votado contra o orçamento? Exatamente. O governo tinha que dar calote em todo mundo. O Bolsonaro não vetou? Vetou o aumento do fundão, não vetou o orçamento. Por exemplo, votasse contra o aumento do orçamento se não tirasse esse aumento do fundão. Caralho, velho. Eu sou muito burro. Mas não debate isso aí? Não é debatido no Congresso? Meu Deus, velho. Você não entendeu nada que eu falei. Não, Carlos Zambelli, peraí. Aí você observa que o Igor tá rindo pra caralho porque nem com o Monarca ele presenciou tanta burrice acontecendo assim ao mesmo tempo. Vou te explicar de novo porque tu é muito burro, velho. O aumento do fundão ficou bravo. Puta que pariu, meu. Eu não acredito nisso. Eu expliquei todos os detalhes. Puta... Não, eu vou mijar. Fica você falando sozinho. Não, ela é uma deputada federal. A resposta dela pra isso, pra pergunta, pro questionamento, quando o cara enfia fatos na cara dela foi eu vou mijar. Quando, na verdade, né, a gente sabe que pela reação aqui ela já estava cagando nas calças há muito tempo. Eu já vou parar o vídeo por aqui. Não vou esperar ver o resto até ela chegar. Porque, pelo histórico que ela tem, eu tô com medo dela voltar armada aqui apontando arma pra um cara. Porque, não sei se vocês viram, esse rapaz aqui é muito corajoso porque ele é um homem negro e está questionando a Zambelli. E a gente sabe como ela age quando isso acontece. Mas, pra mim, a melhor mitada em cima da Zambelli foi essa aqui, mas disparado. Agora, vamos ver. Bolsonaro não fechou comércios. Bolsonaro não decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu emprego. E aí, se liga na cabeça do Dória, balançando já, moleque. O bicho acumulando o Ki pra vir com câmera merrá fodida na cara da Zambelli. O Brasil... 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 Eu entendo, Dória. Eu entendo você porque eu tô desse jeito assistindo esse monte de vídeo dela aqui. Minha vida diminuiu uns dois anos a cada react que eu faço aqui. Vocês lixo, chato pra caralho, ficam reclamando que eu demoro muito pra soltar vídeo no canal. É isso que eu ouço. Eu ouço agradecimentos. Eu ouço... Nossa, Thiago, obrigado por mais um vídeo. Não, porra, tava demorando, hein? É isso que eu ouço. Mas vocês não entendem que eu sou tipo um operador de radiologia. Eu não posso ficar recebendo essa radiação aqui muitas vezes na semana. Eu vou acabar me aposentando cedo também e aí não quero ouvir reclamação. Essa é pra você que viu o vídeo do Dória na surubinha de leve dele lá e falou que ele não tinha energia pras coisas. Olha a disposição desse cidadão. Olha a disposição dele aí. A última vez que o Dória empolgou tanta gente assim de uma vez foi quando ele falou que o Kenny Huert ia fazer show no aniversário de São Paulo. Se bem que, pelo que o Kenny Huert anda falando por aí, é bem mais fácil o Tarcísio mandar trazer ele. Não se faz isso com uma mulher quando ela tá no microfone. Agora, é natural eu vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares. A Zambelli simplesmente meteu um... Pera aí, você é mais feminista que eu? Essa mulher é cara de pau do nível. Do nível que... De verdade. Porra! Porque exatamente essa pessoa que tá querendo pagar de feministona aqui, de que está do lado das mulheres, ela votou contra a equiparação salarial para mulheres. Elas são contra a equiparação salarial e são a favor de que vocês mulheres se fodam cada vez mais porque ela sabe que vai ter o dinheirinho dela aí que ela tá sugando aí das tetas do Estado todos os dias. A Zambelli, inclusive, a gente sabe que ela não tem problema nenhum com o homem interrompendo quando ela fala. E esse dia aqui pra ela, inclusive, foi muito de boa. Vamos dar uma olhada. Ele tá ganhando pra síndico agora, né? Ele aumentou... Ele aumentou o ICMS... Ele aumentou o ICMS de tudo. Menos o Hipogross. Cara, qual é que é a obsessão desse maluco por cu? Qualquer coisa que ele vai falar, ele tem que meter o cu no meio. Porra, é essa doida. Eu não sei vocês, mas se eu fosse a pessoa que ficou cagando com a ajuda de uma bolsa, eu não ia ficar toda hora aí fazendo piadinha de cu. O único acerto do governo Bolsonaro foi esse. Pra quem disse que não tinha, teve. E foi exatamente isso que a gente acabou de ver, que foi o de mandar a Carla Zambelli calar a boca. Mas tudo bem, né, o Zambelli? No caso do Bolsonaro, não é mansplaining, e sim gadosplaining. E você, como mulher, eu admirei muito isso. Porque você foi lá e se vingou. Ele te mandou calar a boca e aí chegou na eleição e você calou a candidatura dele. Parabéns. E assim, porra, eu tenho autoestima baixa. Todo mundo sabe disso, já falei várias vezes, mas nem eu abaixaria a cabeça pra alguém que já falou isso aí de mim. Você mente, Carla Zambelli. E já que entrou um pouquinho na seara pessoal, eu vou tentar não ir muito porque é feio e eu quero tentar resguardar um pouco de sanidade aqui com essas declarações. Quem me perguntou, quem me perguntou, textualmente, olhando no meu olho, na sala do presidente depois de eleito, se você tinha sido prostituto na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Ele me perguntou. A cara da Carla, maluco. Ah, bicho. Puta que parida. Olha aí, Joyce, seu erro foi querer entrar pra política. Você tinha que sair dessa vida aí e tentar um emprego lá, mas choquei. Ia ser muito melhor. E pra mim, isso aqui é uma ofensa muito grande às garotas de programa porque todo mundo sabe que elas são trabalhadoras e honestas diferentes da Carla Zambelli. Mas é capaz da Carla Zambelli realmente ter sido garota de programa em algum momento da vida dela? Talvez tenha acontecido. Porque só uma pessoa com muita experiência nessa área pra foder o governo Bolsonaro tão bem quanto ela fodeu. E pra quem não sabe, o mais próximo que a Carla Zambelli chegou de trabalhar, foi isso aqui. Vamos ver. Vai controlar o banheiro. Se chegar um negro querendo mijar, ela já aponta a arma na cara dele e fala e vai pra trás. Caralho, olha aí. Tá vendo? A mulher virou fiscal de culpa. Vai ver exatamente por isso que o Bolsonaro gostava de andar com ela. Tinha essa afinidade aí entre os dois. No teu tempo, Carlinha, era fácil segurar esse banheiro aí nesse momento. Eu queria ver se você teria coragem mesmo era de barrar essa pessoa aqui de entrar no banheiro. Aí eu queria ver. A gente vai permanecer no acampamento até o impeachment sair. O intuito dele, do acampamento, é o Fora PT. Independente de que forma acontecer. Independente de que forma acontecer. Em outras palavras, mesmo que a gente dê um golpe de Estado, tudo bem. De quem que é esse boneco? É o boneco do nosso movimento, do movimento nas ruas. Ah, é? É do seu movimento? Do meu movimento. Quem é que mandou fazer? A gente mandou fazer. Fez uma vaquinha. Quanto é que custou? Nove mil reais. Nove mil reais? É dinheiro, né? Nove mil reais pra zoar um cara que agora é presidente de vocês. Caralho, o gado é o bicho mais fácil de enganar no mundo. São vocês. Porra, nove mil reais pra fazer um bagulho simples desse aí? Tu tá de brincadeira. Esse cara com certeza passou a perna em vocês, deu um orçamento muito mais alto do que merecia. Quem foi que foi esse boneco aí? Foi tu, Pablo? É, eu sei. Eu sei o que ia ser explorado. Em última instância, senhores generais quatro estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição. Por que que esse gado bolsonarista tem mania de falar como se estivesse no século XVIII? Que porra é essa? Eu sei que vocês curtem ditadura, mas porra, não precisa regredir ao passado tanto assim também. Os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando. SOS. Save our souls. Salve as nossas almas. A mulher meteu um duolingo do nada, assim. Mas só de viajasse com dinheiro de otário igual você viaja, eu também ia sair por aí exibindo as línguas que eu aprendi. Agora me fala que porra de país é esse que a pessoa faz um daily vlog golpista e não vai presa no dia seguinte. Que porra é essa? Será mesmo que eu vou ter que contar somente com o Covid pra dar um fim nessa mulher? Não é possível, pô. Olá, pessoal. Bom dia. Faz algum tempo que eu não falo com vocês, principalmente ao vivo. Como vocês sabem, ou alguns de vocês talvez não saibam, eu estou internada numa UTI em Brasília, no Hospital DF Star. E essa internação se deu por conta de um mal-estar súbito que eu tive. Mal-estar. É uma desgraçada mesmo porque nem no leito de morte ela vai parar de mentir. Dá pra ver daqui, dá pra ver de cara. Você observa que ela está com Covid, que é uma doença que inclusive ela disse que não existia. Aliás, né, fica a pergunta, como que ela fugiu para os Estados Unidos sendo que ela não tomou vacina? Já fica a dica aí pra Polícia Federal dar uma olhadinha. Eu concordo que você tem que ser internada, mas não no hospital. É no manicômio, no caso. O teu caso é só te tacar uma caminha de força e tchau. Aí a Carla Zambelli pediu oração pra ela melhorar do Covid, se recuperar. Um monte de gente orou pela recuperação dela, tipo essa pessoa aqui. Comentando o próprio Porte que porrece. Infelizmente, agora pra terminar o vídeo só falar pra vocês, estamos muito tristes porque até agora o Covid não fez o seu trabalho com a Carla Zambelli, mas quando ele fizer, a gente vai estar aqui, vai bater muitas palmas, vai dar parabéns pra essas pessoas. Vamos ter que falar, já pede pra Vanessa falar com a mulher do bolo, que a gente se adiantou um pouco e a gente pediu pra ela fazer um bolo da Zambelli. A gente achou que ela não ia passar o final de semana, mas passou, né? Infelizmente, não estão ouvindo as nossas orações. Então é isso, lixo. Não aguento mais ver Carla Zambelli aqui na minha frente, vai tomar no cu chata pra caralho, não aguento. Já tô puto porque o vídeo de hoje não era pra ser um react, era pra ser uma comemoração dela partindo pra melhor, mas não aconteceu. Então eu já tô meio triste por isso. Então se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha com as pessoas que você odeia. Carla Zambelli, se quiser me processar, faça esse favor para o papo aqui, faça esse favor, eu quero chegar a um milhão de inscritos antes de julho. Então se quiser me processar, agradeço desde já. Então é isso, lixo. Até a próxima.